Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero voltar a falar sobre o CDD, que é a tese de design de código que a gente fala aqui no canal, voltado a tentar controlar a dificuldade de entendimento das unidades de código de uma maneira muito prática, muito direta e tudo mais. Só que agora eu quero falar sobre novas variações que surgiram em função da utilização que eu venho fazendo dela dentro de um produto que eu estou trabalhando na ZUP, que é a empresa que eu trabalho atualmente. Eu acho que tem coisas legais aqui para compartilhar sobre carga intrínseca, sobre dificuldade de entendimento contextualizada, talvez, em camadas. Tem a parte de... e quando há uma classe que está numa borda ali do sistema, que é, por exemplo, que define um contrato que está sendo consumido por um cliente, da sua API, aquela classe história, o número de pontos, qual que é o approach, beleza? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso e eu acho que pode ser útil para você que eventualmente está usando ou que tem interesse em usar em algum momento, beleza? Então eu já separei aqui uns códigos, não lá do projeto, né? Separei uns códigos do desafio aqui do Mercado Livre, que é um desafio que tem na jornada Dev Eficiente. Então aqui a gente tem classes em contextos diferentes, né? Então tem aqui a classe que é uma compra. Uma compra é uma classe que é muito central dentro de um sistema de e-commerce, né? É aquela classe que fica bem no core do sistema, que mantém as variáveis que constituem o estado, parte do estado da aplicação e tende, né? Essa classe tende a atravessar múltiplos pontos aí do sistema, né? Porque você cria uma nova compra, você lista essas compras em outro lugar, você gera relatório sobre essas compras, você quer saber detalhes dessa compra. Então percebe que toda a classe que fica muito no centro do sistema, né? Que tem o estado, geralmente, ali do sistema, é uma classe que é muito transversal. Então a gente tem um contexto, obviamente, de análise aqui. No lado mais, no outro lado, né? No extremo do extremo, a gente tem um controller aqui, beleza? Com um método aqui, com dois métodos, que são callbacks de integrações com sistemas de pagamento, né? Então a gente tem aqui um callback para um PAC seguro, para um PayPal, que são exercícios que a gente faz lá na jornada. E, geralmente, código de controller, o método que você faz, né? Um endpoint que você programa, é um código muito específico. Então, em geral, aquela entrada de dado não vai ter um reaproveitamento daquilo. Aquele dado está entrando naquele ponto específico do sistema. Então ali você tem um código mais específico, beleza? Também separei uma outra classe aqui, né? Que a gente chamou aqui de detalhe produto view. É uma classe geralmente chamada de DTO aí, né? No dia a dia, mas acho que a nomenclatura aqui não é importante. O ponto é, você cria essa classe para definir informações que você quer retornar em geral, quando você está criando um endpoint que vai ser consumido por alguém e tudo mais. Então aqui tem o uso dele, né? Então tem um detalhe, produto controller, recebe aqui, ó, um ID, carrega esse produto e monta o detalhe desse produto para ser exibido. Num canto aí, né? Que quem está consumindo vai decidir utilizar, beleza? Aqui esse código do Mercado Livre é um código que não tem aquela divisão de camadas que é mais comum no mercado, né? Que eu inclusive já falei aqui no canal, né? Criticando, também tentando mostrar, né? Como é que você pode utilizar de maneira mais crítica e tudo mais. Então não tem ali, né? Aquela camada de caso de uso, ou se você for olhar para a hexagonal, né? Não tem aquela definição muito clara dos adapters, das portas e tudo mais. Então aqui as únicas camadas que nós temos são as obrigatórias em função da decisão de framework que a gente utilizou e da linguagem, né? Por conta da orientação a objeto aqui. Então a gente tem as classes de domínio muito central, né? Compra, usuário e por aí vai. E os controles. Essas são as que aparecem. De resto, as coisas vão aparecer em função da necessidade. Não tem nenhuma obrigatoriedade nesse projeto. No final aqui do vídeo, eu mostro um exemplo também, né? Contextualizando para uma arquitetura em camada, seguindo, por exemplo, a Clean Architecture. Acho que pode ser legal. Então, acho que a primeira coisa desse uso recorrente aí do CDD nesse produto que a gente está trabalhando é que a gente atualmente está trabalhando com a gente fez mais uma revisão de métrica e a nossa métrica atual é o seguinte, né? Para quem não sabe o que é esse CDD, se você nunca ouviu falar sobre isso, tem o link aqui na descrição do vídeo, com o meu vídeo explicando e também link para os artigos explicando a tese, beleza? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo se eu parar para explicar agora. Então aqui, né? A gente usa... Dá um ponto de dificuldade de entendimento para acoplamento contextual. Ou seja, né? Acoplamento... A métrica que nós temos atualmente lá, né? Depois de algumas revisões. Então, acoplamento com classes específicas do projeto. A gente também dá um ponto para qualquer branch de código que apareça. Então, tries, catches, finales, ifs, while, fors, né? Então, qualquer branch de código que apareça. A gente também dá um ponto para cada condicional que apareça no if, né? Por exemplo, vale um pontinho. E a gente dá meio ponto atualmente para cada atributo de tipos, padrões aí do sistema, né? Então, olhando aqui, né? Um atributo do tipo produto contaria um ponto. Um atributo do tipo lobo contaria meio. Por que desse item aqui, né? Que eu nunca tinha citado em outro vídeo. Porque a gente entendeu o nosso time. É igual sempre de lembrar, né? Que não tem certo e errado aqui do CDD. Que para mim é uma das belezas da tese, né? Entendimento é... Entendimento é individual. O desafio é pegar essas percepções de entendimento que, eventualmente, as pessoas da mesma equipe sentem de maneiras diferentes. Tentar chegar, né? Convergir. Tomar uma decisão sobre como aquilo vai ser levado para o dia a dia da equipe de maneira sistemática. De maneira direta ali. Então, o nosso time entendeu que nós gastamos... Nós temos, né? Nós gastamos pensamento olhando para os atributos de uma determinada classe. Para entender quais são os atributos e tudo mais. Por mais que a gente não precise saber de todos. Mas essa é uma característica que a gente tem. Quando a gente bate o olho na classe, a gente quer olhar os atributos. Então, para a gente, ele conta a ponto. Esses atributos mesmo de tipos que são padrões, né? Então, o que a gente olha, né? Como o tipo aqui não faz diferença. Porque o tipo padrão, a gente tem que olhar para o nome da variável. E aí, interpreta o que aquela variável deve significar naquele contexto. E tudo mais. Só explicando aqui. Então, se a gente fosse olhar aqui, né? Essa classe aqui, ó. Teria meio ponto aqui. Um ponto aqui. Meio... O gato está aqui na minha frente, né? Um ponto aqui. Lice... Aí, calma aí. Isso aqui. Um ponto... Para cá, né? Mais um ponto aqui da transação. Então, só aqui de declaração de atributo já levaria. Um e meio. Dois. Três. Quatro. Cinco. Beleza? E o nosso limite aqui, pelo menos o limite default, é igual a 10. Então, só de atributo já tem 5. Será que teria mais alguma coisa? Então, esse daqui é a primeira coisa que eu quero lembrar aí para vocês. Que a gente... Que eu quero falar, na verdade, não lembrar. Mas para você ficar de olho no seu projeto, né? Em geral, um projeto, os que utiliza, né? A linguagem Java, C Sharp, ou qualquer linguagem que você declare classes e que você vai instanciar os objetos, vão existir certas classes do seu sistema, que elas vão ser, tipo, muito, muito centrais, né? Porque você tem classes do domínio que são usadas de maneira específica, né? Pontual. Mas você tem classes que aparecem o tempo inteiro. Então, no sistema de e-commerce, uma compra, um usuário, um produto, são classes que eventualmente vão aparecer o tempo inteiro. O que é que tende a acontecer, na minha opinião? Se você estiver utilizando o approach de colocar as lógicas que manipulam os atributos destas classes dentro da própria classe, né? Respeitando esse princípio aí, né? De tentar ser o mais coeso possível e tudo mais. Mas, essa classe tende a ter muita lógica. Se tende a ter muita lógica, tende a ficar o tempo inteiro trabalhando no limite, né? Então, se você olhar aqui, né? Aqui tem, por exemplo, esse método, né? Adiciona a transação, que é o método que tem aqui, né? Recebe aqui um retorno de um gateway, cria uma transação, verifica se já existe e tudo mais. Adiciona. Aqui tem... Eu quero saber quais são as transações concluídas... É um método privado, né? Que eu devo chamar em algum lugar, que eu não estou sabendo aonde. Aqui, ó. Transações concluídas com sucesso, né? Então, eu tenho essa lógica aqui, que tem um filtro, que tem essa... Aí, tem esse concluída com sucesso, que eu verifico, né? Se não está... Se as transações concluídas com sucesso estão diferentes de vazio e tudo mais. Então, você vai colocando mais lógica. E, dado o seu limite, esse tipo de classe, né? Tende a ficar muito pressionada. Então, a gente já tem classe lá no produto, dessas de domínio, que... Ela já foi fatiada umas cinco vezes. Por quê? Porque simplesmente não tem outro local para colocar. Lógico que eu quero manipular um atributo daquela classe por conta de alguma demanda do sistema. Eu preciso criar um método lá. Preciso. Eu não tenho outro lugar... É... Para criar. Só que, como a gente percebeu, né? Que essas classes agora já estão o tempo inteiro no limite, a gente vai criando sempre esses partials aí, né? De cada uma dessas classes. Tem uma coisa para você ficar atento, atenta aí no sistema. Porque é uma característica... Me parece, né? Que, de fato, é uma característica aí no sistema orientada ao objeto. Se você realmente vai querer tirar proveito disso, de manipular aquelas variáveis que são os atributos da sua classe, dentro daquele próprio contexto, não tem jeito. Vai dar uma crescidinha. Ah, então essa é uma coisa que, para a gente, está bem nítido. Aqui no controller, aí varia muito, né? Aí aqui entra, só para deixar claro, né? A gente tinha a opção, por exemplo, de aumentar o limite dessas classes de domínio. Mas a gente, por enquanto, decidiu não aumentar. Por quê? Porque se a gente aumenta, é a porta para essa classe, no mesmo arquivo, ter, sei lá, começar a ter mais de mil linhas ou algo do gênero. Por enquanto, para a gente, tem feito sentido manter essa classe, não com o número de linhas pré-definido, mas manter essa classe dentro de um limite que, para a gente, é aceitável e não deixar ela crescer mais. Porque senão, cada vez que a gente bater o olho, vai exigir mais tempo da gente analisando tudo o que tem ali, né? Então, para a gente fatiar e separar os códigos em outras unidades, realmente, parece, aqui é uma coisa que é um sentimento nosso, precisa ser mais investigado para saber se é verdade. Mas sabe aquele sentimento de o que você não está vendo, você não está sentindo? me parece que ele está acontecendo também com a gente, o CDD está facilitando isso, né? Eu não vou olhar aqui, porque realmente eu não quero saber de nada do que está desse lado aqui, por enquanto. Só quero olhar para essa classe compra, não quero olhar para a classe compra, parcha 1, compra, parcha 2 e tudo mais. Então, para a gente, tem feito sentido aí. Já no controller, a gente também tem mantido o mesmo limite, né? A gente não tem a separação de camadas clássica, do tipo, separação de camadas como clean architecture, hexagonal, qualquer outra que você se interesse. Então, os nossos controllers podem ter lógicas e tudo mais. E para a gente também tem feito sentido manter o limite restrito ali, né? Restrito ali com 10. 10 que eu falo, porque a gente tem 4 itens, a gente sugere que seja 4 vezes... O limite seja maior ou igual ao número de itens, que no nosso caso são 4, vezes 2. Então, ali está tudo bem para a gente também. Agora, tem um detalhe interessante aqui, que é nessa classe de saída aqui, né? Nesse DTO de saída aqui, né? Então, você tem um endpoint, pode ser um post ou um get, geralmente mais get isso aí, né? Que você vai bater e vai retornar algum tipo de dado. O que acontece? Se a gente... Se a classe for crescendo aqui, né? Então, aqui a gente teria meio 1, 1 e meio, 2 e meio, 3, 3 e meio, 4, 4 e meio, porque tem 7... Ah, não, é só atributo, né? Então, 4, 4 e meio, 5, 6 aqui do produto, né? Por aí vai. Se a gente... Mapeia imagens... Imagem de que tipo aqui? 7, porque aqui tem imagem e produto. Pergunta 8, já aqui, né? Opiniões 9. Então, a gente aqui já teria... Só fazendo a conta aqui, né? Daria 9. Se esse produto tivesse mais informação, passaria do limite. E aí, se passa do limite, tem que refatorar. Mas, se eu pego, por exemplo, né? Sei lá, esse conjunto de atributos aqui. Tiro daqui. Crio um outro atributo chamado XPTO, blá, aqui, né? Não estou aqui pensando no nome bom. E eu só crio aqui dentro um get, blá. Obviamente, eu quebro o contrato de consumo de quem está consumindo. O que você não quer fazer, né? Você não quer trocar aqui e quebrar quem está consumindo. Então, geralmente, a gente não vai querer... Tende a não querer fazer isso, a não ser que seja realmente estritamente necessário. Por outro lado, uma outra solução é se eu tiro esse código daqui e eu crio, né? Essa classe aqui, né? Que eu vou chamar, por exemplo, aqui de, sei lá, blá, aqui, atributo blá. Eu poderia brincar de fazer delegações aqui mantendo o mesmo contrato. Isso funciona. E aí, cada vez que o limite fosse passando, você vai delegando para essas novas chamadas. Você vai mantendo o contrato, delegando as chamadas para os métodos que residem agora em outros lugares. Isso também seria ok aí de se fazer. Mas geraria esse esforço, né? De criar as novas classes, delegar e tal. Então, aqui aconteceu uma coisa que até esse momento nunca tinha acontecido no meu uso do CDD, né? Ali a gente com o time decidiu, né? Aí foi a União Democrática, que era... A galera decidiu que nessas classes, que são esses DTOs de saída, a gente ia dobrar o limite. Então, como o nosso limite é 10, o limite agora passou a ser 20. E aí agora, nesse tipo de classe, a gente está aceitando até 20 pontos. Por quê? Porque a gente entende que 20 pontos vai dificultar o entendimento. Mas é uma classe tão específica, que ela roda apenas, em geral, né? Os nossos DTOs de saída e de entrada são muito específicos. Não tem reaproveitamento. Então, são tão específicas que a gente entendeu que tudo bem ser mais difícil de entender, porque a gente sabe que ela não está espalhada no sistema inteiro. Que é o contrário de uma classe do domínio. Uma classe de domínio, ela está espalhada no sistema inteiro. Tem mais chance dela ser tocada, muitas vezes. E no nosso caso, os controles, eventualmente, também tem. Porque quando a gente tem fluxo de execuções de lógicas, tocando em vários objetos de domínio e tudo mais, a gente faz as chamadas ali mesmo, em geral. A não ser que estoure o limite e a gente divida o código e tal, né? Então, essa foi uma coisa que apareceu agora e que achei que era legal de compartilhar aí com vocês. E ainda sobre CDD, né? E agora que tem esse lance de fazer essa contagem de pontos de maneira contextual, eu acho que aí vale voltar aqui, né? No exemplo também da jornada da Eficiente, que é a casa do código refatorada para utilizar arquitetura em camadas, né? No caso aqui, utilizando a inspiração da Clean Architecture. Então, aqui a gente tem essa classe, registra... Deixa eu só fechar aqui tudo. Não quero salvar nada. Então, a gente aqui tem uma compra, tem um controller, tem um registra nova compra aqui, né? Então, aqui a classe compra continua sendo uma classe muito central, é uma entidade aí do sistema, é transversal, não tem muito o que falar, não. Mas o registra nova compra já entra naquela categoria de services, né? Aí depende, né? O Spring, muito orientado a Domain Driven Design, herdou essa palavra service. Mas aqui, né, pensando no estilo arquitetural da Clean Architecture, essa é uma classe que lá dentro vai ser chamada de Use Case, né? Se fosse no hexagonal, ia ser chamada de uma porta ali, né? Que você vai entrar no sistema para fazer alguma coisa e tudo mais. E aí, qual que é a minha sugestão? Então, as classes que representam esses casos de uso, em geral também, são de usos bem específicos, que é um caso de uso, beleza? Ela representa uma funcionalidade pontual do seu sistema. O máximo que pode acontecer é essa funcionalidade ser reaproveitada em entradas de dados diferentes aí, né? Então, sei lá, uma entrada de dados síncrona e uma entrada de dados assíncrona. Aí você tem um lista, né? E um endpoint ali que vai chamar. Então, ela também é de uso específico. Por outro lado, tende a ser uma classe que pode ter mais lógica. Porque, afinal de contas, a gente está falando de executar uma funcionalidade do sistema. Essa funcionalidade pode ser complexa, pode exigir interação entre vários elementos do sistema, né? Várias chamadas para um lado, para o outro. E por aí vai. Então, eu sugiro que na sua camada aí de caso de uso, você também mantenha o seu limite padrão que você adotou, né? Se no nosso caso aqui fosse 10, era manter esse 10. Agora, quando a gente olha para um controller na arquitetura, nesses modelos de arquitetura em camada, né? Tanto a hexagonal quanto o Clean Architecture, por exemplo, eles são esses adaptadores que eles chamam, né? E, em geral, essa camada, essa camada do seu código, por conta da proposta da arquitetura em camada, tende a ser uma camada muito fininha. O dado entra. Geralmente, a maior parte do trabalho, se você estiver utilizando um framework com mínimo de maturidade, a maior parte do trabalho vai ser feita, né? De validação e tudo mais. Mas, utilizando a estrutura que o framework te oferece naquele ponto da aplicação. E depois, você não quer que apareça mais nada ali, a não ser chamadas para casos de uso, né? Pode ser que você tenha uma chamada aqui, né? Para um caso de uso. Sei lá, aqui eu registrei essa nova compra. Agora, eu estou com essa compra. Aí, agora, depois que eu registro a compra, eu quero, sei lá, mandar, né? Notificar um outro sistema. Então, eu vou chamar uma outra funcionalidade aqui da aplicação que notifica um sistema. Então, geralmente, o seu adaptador, né? Concentra essas chamadas para casos de uso. Mas, mesmo assim, tende a ser tudo muito fino. Então, eu sugiro que você até comece deixando o limite um pouco mais restritivo. para você deixar clara essa mensagem no seu sistema, no seu software, que em controles, em listeners, não é aceitável muita lógica. Então, baixa esse limite e vê como é que vai acontecer, né? Então, você tem esse limite mais baixo ali, o limite, aí de novo, né? Ok no serviço. Limite ok ali, né? Ninguém representa a entidade no domínio ali, tudo mais. E aí, você pode ou não aproveitar a tática dessas classes de saída, né? Que, geralmente, vivem nessas camadas adaptadoras. Se você quer que fique um pouco mais flexível para você poder colocar mais coisas, não sei necessariamente ficar tendo que mexer naquele código, readequar aquele código para o limite estabelecido. Beleza? Mas, basicamente, era isso que eu queria compartilhar, né? Acho que são coisas que apareceram em função do uso, cada vez mais recorrente da prática de design aí do CDD. E eu espero que, se você estiver utilizando, se você nunca utilizou, tenha feito algum tipo de sentido para você. Tá bom? Mas, basicamente, era isso que eu queria falar. Se você gostou, deixa o comentário aqui. Se você não gostou, o teu comentário é construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Era isso. Tchau. Tchau.